O que você quer fazer meu carro? Olha quem é carro, espera eu passar o telefone pra vítima Ou, o vingas tem chico inesperado, ele tremendo a boca, tá implorando a briga Derrame esse link, quer tocando como arma apontada Até se aderir das pernas em suada, filha da outra não vai arriscar Cê tá ful, cê tá ful, nego ful, nego ful, nego ful, nego ful, cê tá ful, cê tá ful, cê tá ful, cê tá ful Cê não é bandido, de longe, pintando o correu com a perna, tremendo embaixo do corredor Olhando pra trás desconfiado, na rua cê tá sequestrado e você vai morrer Você podia ter evitado, mas você quebrou o que eu planejei Agora vai pagar com a vida, trato é trato e eu nunca falhei Eu te avisei que isso não ia dar certo, com pressa radical hoje não tem perdão Arregaço e final de ideia, eu sei que cê tava esperando que eu te perdoasse Terceira vez tava te observando, cuidando pra que a porta não passe Cê tá ful, 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 cê tá ful Olho gordo, nunca é meu, agora fico cego Vejo você de joelho implorando pela sua vida Não adiar, hot, hot, me atira Eu avisei pra não mexer comigo Te sequestrei, levei pro cativeiro Você tentou até virar amigo Eu observo o teu desespero Eu te avisei que isso não ia dar certo Com criança radical hoje, não tem perdão, arregaço e final de ideia Só que cê tava esperando, que eu te perdoasse Terceira vez tava te observando, cuidando pra que a porta não passe Cê tá fúgida, nego fúgida Cê tá fúgida Cê tá fúgida Nego fúgida Nego fúgida Cê tá fúgida Nego fúgida Cê tá fúgida Cê tá fúgida Nego fúgida Nego fúgida Cê tá fúgida Nego fúgida Cês quer fama e se vamos irmão Te boto de volta na lama Sem drama Nem drama E são semana Rendeu uma grana Cês quer fama Cima dos irmão Te boto de volta na lama Cê tá fúgida Cê tá fúgida Manda-se igual avante Dez passa sua frente Nessa garrafa de champanhe Dez caim Dez quente Isso que eu vi Só presente pra minha filha Carro, carro, narginha Dinheiro, uma pilha Hahahaha Vistãozinho é mei de um cluco Homo, ser, ou nem elite Cash, 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 be, be Minha vida não é filme, fica de história tristes Mastercard sem limite, pra casar um filho fique Minhas plant é infite Sua alma não deixa se jogue de casa, nunca será o crime rapaz Quem luto fala só se paga de um vai, de um vai, de um vai Nem mais que fama o Mcknife, nem mais que fama o Mcknife Tenho meta filha vou te dar um calcácio Fica até a perda que se fide rolê com a nave, mas nem mais a do bairro Bang acaba com a tua trupe, elegante mano, eu tô bigote Fala na banca, te tiro no chute, o teu creep, eu tenho no loot Já se te se mude, primeiro listo de nude, só se parar eu não sei quem te lute Vem, 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 vem de flow então lute, 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 lute Então lute, 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 l Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Minha vinte pedaça, minha vinte pedaça Minha vinte pedaça, minha vinte pedaça Mando chapa na jaze, chapa Boto fogo na gaze, chapa que chapa Minha vinte pedaça, boto fogo na gaze Minha vinte pedaça, minha vinte pedaça, minha vinte pedaça Ali em Black, aqui em Cali Toma MD, toma gachaça, toma fome tudo Vem aqui com nós, vem aqui com nós Nós faz trap, nós faz arte toda hora Seja bem louco, seja bem louco, seja bem louco LSD, 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 LSD Seja bem louco, seja bem louco Vem aqui com nós, vem aqui com nós Seja bem louco, seja bem louco Vem aqui com nós, vem aqui com nós ELES edited Vem aqui com mais Pará os eme deu Vem aqui com mais ELES smashed Vem aqui com mais Parágrafos eme deu Eu já babiei Eu já babiei Eu já babiei LSD, LSD, LSD Seja bem louco, seja bem louco Fique com nós, fique com nós LSD, 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 LSD Essa noite eu queria, essa noite eu queria, vários MD LSD, LSD S.A.L.A.F. 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 RILTRAP GAME BLEAM RILTRAP GAME BLEAM RILTRAP GAME BLEAM RILTRAP GAME BLEAM Zero Glau Switch My GAME 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 Smoke Smoke My GAME GAME DRAVILTRAP GAME 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 Meu flora terrestre Mais um humano da lua Deixa o life tanto ouro e ouro e bate Bate a loucão RILTRAP GAME BLEAM 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 E eu já fui cantando e abriu um sorriso Meus olhos brilharam, daram-se o difícil Conhece bem, eles os meninos Chora neném, sabe amor bandido Sei que eu te leio fora Sei que fui exibido Pira no meu nome Geme no meu ouvido Eu trafico, visão por visão Sua tensão, mata a sua vergonha E você fica nua, pispou, pispou do sítio Que voltou a se grita, se grita e sorrindo Mas a altura eu vou ocupar Niga, leitão, leitão E eu já volto, liga, leitão Já é de coringa, brinca com a menloque Isso é minha liquina E ainda se morde Minha vida, te chamo a atenção Você grita, se tica, agora as emoção Ping, ping, trap, trap, chamando da lua Pra fazer um sol, curte essas minas finas Boa, gang, ping, trap, bang, bang Zero grau, switch, mind, gang, gang Smoke, smoke, gang, gang, dragon, chain, gang Graba, rap, trap, bang, bang Zero grau, switch, mind, gang, gang, gang Smoke, smoke, my, gang, gang Pra não te pegue, gang, gang, gang Graba, não te pegue, gang, gang and now all through the old and one, 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 two Ones to look black, ass, ass, a little king, Nokia Realmente cold, California Yeah, 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 yeah Yeah, we get to our land And I don't feel the only one I don't feel my back, I just feel it Yeah, realmente cold, California Yeah, 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 yeah 707, preto, chave Roupa preta, pele preta, mano Mais risada do fundo da classe Você sabe do que eu tô falando 29 mil secão da pista Checo, Paco, é o cachiro da noite No azul eu tô pro som do Lula no Traps, 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 tora no São vocês, até depois do baile Tudo de olho, mano, eu penso em Milha na grana na grana na grana A mulher de ouro, mano, eu penso em Trigo, mestre, mestre, mestre saco Atrás de um lugar, é o seu Trigo, sempre, sempre atrás, meu corpo É o que eu tô com a fantasia Esse prédio no baguidão, e lendo tudo Yeah, yeah, eu zé barulho Tiro o sono da sua filha Pase com meu coração É o barre, é pelo, barre, é pelo Eu só quero dinheiro E todos os copos falsos e invejosos Só quero o dinheiro, só quero, só quero E todos os copos falsos e invejosos 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 Eu repiro, caralho Eu repiro, caralho Eu repiro, caralho Ela rebola só pra mim Mão na do cão de cor Me chama só de papai Falo nem cá, meu neném Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Ela rebola só pra mim Mão na do cão de cor Me chama só de papai Falo nem cá, meu neném Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Sua pele lisa Sua pele lisa Seu cabelo preto Curto quando cê dança Tem um sorriso meigo Cola a concha de baby Vem se joga sem medo Eu sou king, cê queen Mas não entra bem Mas não entra bem Ela é mulher de rockstar Sabe bem o que ela faz É poderosa, confiante Toma a liga e fica em paz É sensual, no charme de marra Que ela traz Se outras colas Ela sabe que eu sou dela e mais ninguém Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá, meu neném Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá, meu neném Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Mulher de rockstar Sua pele lisa Seu cabelo preto Curto quando cê dança Que eu sorriso meigo Cola a concha de baby Vem se joga sem medo Eu sou king, cê queen Nós domina o trap leiro Ela é mulher de rockstar Sabe bem o que ela faz É poderosa, confiante Tô mano e fico em paz É sensual com o charme De marra que ela traz Se outras colas Ela sabe que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Me chama só de rockstar Ela rebola só pra mim Luna do Kurt Cobain Luna do Kurt Cobain Me chama só de papai Falo vem cá meu neném Mulher de rockstar E a mulher de rockstar Mulher de rockstar E a mulher de rockstar E a mulher de rockstar A mulher de rockstar Que eu sou dela e mais ninguém De mais ninguém Minha de rockstar E a mulher de rockstar E a mulher de rockstar Sinceria A CIDADE NO BRASIL